A gente está há quase 30 anos nos planos econômicos, há 7 anos parados esses processos no STF. Então para os poupadores que ainda estão aguardando vai ser muito bom para receber, vão receber com deságio. Os termos do acordo ainda não foram totalmente divulgados, não se sabe, mas o que se demonstra aí, o que se mostra é que vai ser com deságio, que vai ser, as pessoas vão ter que desistir, quem já tem ação na justiça, ação individual, ela vai ter que desistir dessa ação para entrar, vai ter que abrir mão dos juros, tudo isso que correu, mas é uma maneira dessas pessoas receberem. Então você tem as pessoas que estão felizes porque vão receber o valor, ainda vão conseguir em vida receber esse valor, esse valor vai ser muito menor, isso acaba sendo um benefício para a União, porque os bancos iriam atrás de regresso, passando de regresso contra a União desses valores, os índices de poupança são ditados pela União, eles deixaram de aplicar, mas não por culpa exclusiva do banco. Então você tem uma população ficando feliz, com uma esperança de que vão receber esse valor, mas você tem ao mesmo tempo um acordo que lembra muito o acordo quando foi da FJTS, que era uma maneira de se receber para encobrir realmente essa demora do julgamento, onde as pessoas, o que a gente vê, quem advoga está ali, os clientes perdendo a esperança realmente de ver esse dinheiro de receber. A gente esperando na justiça 20 anos com a ação, outra parcela que não se sabe, que as pessoas questionam muito, quem não entrou com a ação, perdeu o prazo, o que se fala é que vão poder, desde que haja comprovação, que vão poder, não se sabe os termos exatos, mas parece, ao que tudo indica, que vão poder também, tendo documentação, pleitear isso. Não se sabe o deságio, não se sabe o valor que vão receber, vai haver uma tabela de puridade e por prazo, de prazo, puridade para essas pessoas, para ver quais são as prioridades de recebimento realmente. Vai ajudar muita gente, ainda mais em tempos de crise, com tudo isso que está havendo, e vai ser uma solução, um fim para isso, mas realmente os bancos, acho que ainda vão sair vitoriosos nisso, que é um ônus que eles têm, é uma carga que eles têm muito alta, que eles ainda vão ter que pagar, eles já têm tudo isso provisionado, pelo que se fala, ainda vai sobrar, porque algum encaixa, né, porque ainda vai ter esse deságio aí que vão aplicar. Obrigado. Obrigado.